Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e galera, eu vou falar então sobre toda a situação do PewDiePie recentemente, tá certo? Aconteceram algumas coisas, vou explicar toda a situação pra vocês e dizer o que eu acho sobre o que houve, tá? Recentemente, galera, foi revelado uma coisa que eu já sabia há muito tempo, que todo mundo que tá na indústria sabe, é que há dois anos atrás, dois anos? Acho que é, Quando foi lançado o jogo Shadow of Mordor, da Warner, ela fez uma prática um pouco quanto estranha com seus parceiros, tá certo? Ela chegou pra muita gente nos Estados Unidos, eu acho que foi só nos Estados Unidos, não tenho certeza, mas muita gente que eu conheço participou disso, que ela pagou pra galera jogar o jogo, mas o contrato era meio esquisito, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas era um pouco estranho, mas a parada é, É, que independente de você tá fazendo isso ou não, contrato ou não, é certo você deixar claro que você tá fazendo uma promoção no jogo, certo? Você tava, você pode botar nos comentários que é uma promoção paga, então fala no próprio vídeo, tá? Apesar de, naquela época, não existir nenhuma lei, nada, regulamentando isso nos Estados Unidos, ok? Ou seja, naquele momento, né, do tempo, dois anos atrás, ninguém precisava falar porra nenhuma, mas a maioria dos youtubers fala mesmo assim, eu sempre falo, quando é qualquer coisa que eu pago aqui, quando alguém me dá, por exemplo, Ah, eu fiz os unboxings, eu sempre falo, não, foi a Toy Show que me deu isso aqui e eu tô fazendo vídeo pra eles e tal, todo mundo sabe que é uma parceria, e eu acho que isso é um exemplo de transparência que a gente tem que passar mesmo, não tem porquê, não tem nem porquê não falar. E o que aconteceu? Recentemente, né, mudaram as regras da Organização de Comunicação dos Estados Unidos, eles falaram que agora, eu não sei exatamente quais são as regras, até porque pra gente não importa que a gente é brasileiro, mas, é, porque isso não se aplica aqui, mas pros americanos aplica, então eles tem que fazer algumas coisinhas lá, toda vez que for fazer conteúdo promocional, e quando ela liberou isso, milhões de sites americanos, todos aqueles irrelevantes que estão morrendo, que são o lixo da mídia, que é todos esses sites de games aí que querem usar da nossa popularidade, mas não dar a relevância que a gente, é, que a gente tem, falar que a gente não é porra nenhuma, mas quando eles querem, clica eles no nome da gente, isso é muito comum nos Estados Unidos, e o PewDiePie é o maior de todos, e quando mostraram, e foi visto que o PewDiePie estava nessa ação do Shadow of Mordor, começaram a atacar ele, fazer títulos, PewDiePie faz ação ilegal, PewDiePie, é, quebra regras, assim, absurda a quantidade de headline que tinha falando sobre isso, sendo que, há dois anos atrás, pra começar, que o PewDiePie não precisava ter falado nada, por causa da lei na época, e ele botou na descrição que o vídeo era patrocinado, me explica porque que o PewDiePie não faria isso, e esses artigos nojentos, desses sites lixo, estavam querendo usar a popularidade do PewDiePie pra ganhar, clique, né, é bem lamentável que as pessoas tem que chegar a esse ponto, né, vocês serem tão lixo, não ter nenhum conteúdo, ter que atacar outras pessoas pra conseguir chamar gente pro seu site, é uma piada, é lamentável. E, bom, além de tudo, o PewDiePie falou no vídeo, deixou na descrição que o vídeo era patrocinado, e um detalhe, tinha site que chegava ao ponto de escrever assim, Warner pagou o reviewer, PewDiePie, pra falar bem do jogo, sendo que o PewDiePie não faz review pra começar, certo? Ele não dá nota, não faz isso, ele só faz zoeira e tal, grava do jeito que ele quer. E no vídeo em questão, a única coisa que ele fala no final é, pô, é maneiro, eu me diverti jogando jogo, é só isso. Ele nem recomenda, ele nem fala, não, tem que comprar e tal, não existe isso, tá dizendo? E esses sites mesmo assim comeram o cu dele, tentaram no caso, né, porque não tem como, é, porque a verdade fala muito mais alto pra começar. Mas o que aconteceu? A gente vive numa geração, né, geração de pessoas que não leem, pessoas que tem preguiça, pessoas que não conseguem ler 10 linhas seguidas porque tem, sei lá, problema de atenção, a gente vê isso. Então as pessoas só lêem o título. E aí lê o título e assumem aquilo como verdade absoluta e foram lá atacar o cara. Então ele se sentiu na obrigação de responder. E foi brilhante o que ele fez, cara, e o meu respeito por ele aumentou demais depois disso, tá ligado? Ele falou mais ou menos o que eu tô falando aqui pra vocês. Ele falou assim, cara, ele disse assim, Ah, todos esses sites falam, nós estamos esperando o PewDiePie dar uma resposta. Assim que ele falar alguma coisa, nós vamos responder e tal. E aí o PewDiePie disse, cara, eu não preciso responder vocês. Eu não ligo pra vocês, eu tenho meu público, eu falo com eles aqui. Eu não tenho resposta pra vocês. Vocês são irrelevantes, eu não preciso de vocês. Eu tenho pena de vocês. Moleque, foi muito foda, ele falou isso no vídeo. E eu recomendo que vocês deem uma olhada. E ele tá certo, né? Esse é o tipo de coisa que a gente tem que fazer. Porque o que acontece, em vez das mídias se juntarem, né? Aqui no Brasil é melhor, nesse aspecto, eu vou te falar a verdade. Aqui no Brasil as mídias com o YouTube são muito menos agressivas. No início eles eram um pouco, enchiam um pouco o saco, mas agora não. Até porque não tem como competir também. Então eles não são assim aqui. Mas lá é, sabe? Eles tentam... Esses sites de jogos que acham que são profissionais. Que não são nada mais do que entusiastas de jogos, como todos nós. Que não são porra nenhuma. Tudo que eles falam vem da emoção deles. Não vem nenhuma análise crítica, nem porra nenhuma. É só o que eles acham na cabeça deles. Tentam diminuir os YouTubers. Sempre fazem isso. E o PewDiePie é um ótimo álbum. É o maior de todos. Então escrever o nome dele no título gera clique, gera visualização. Então vai tomar no cu todos esses filhos da puta que fizeram isso. Que é o que vocês merecem. O que vocês merecem é o que vocês vão ter. É o ostracismo. É o fim. É o nada. Porque é isso que esse tipo de gente que faz esse tipo de coisa merece. Bom gente, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. São sete vídeos ou mais todo dia. Clica no gostei e comenta aqui embaixo. Até a próxima. Com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti